TPMers! Mais um Experimentando, o quadro mais amado desse canal. E hoje a gente vai experimentar os doces e bolos do Amor aos Pedaços. E aí, será que é bom ou não? Amor aos Pedaços, pra quem não conhece, é uma doceria super famosa. Eu sei que pelo menos em São Paulo tem bastante franquia. Por sinal, tem uma franquia bem aqui do lado da minha casa. Então, olhando alguns comentários de algum experimentando, não lembro qual que foi, vocês pediram pra gente analisar os doces e bolos do Amor aos Pedaços. E aqui estou eu, experimentando todas essas belezuras. Eu preciso confessar que bem mais nova, eu era bem apaixonada pelo Amor aos Pedaços. Principalmente na minha TPM, mas faz muito tempo que eu não como. Não sei se continua bom ou não, vamos ver. Primeira coisa que a gente vai começar, então, que é um dos meus preferidos do Amor aos Pedaços. Eu dava lembro do Victor, amor, contra a bala de ovo. Que é uma bala com creme de ovo dentro de gemas, né? Vamos ver se ela é gostosa. Por fora tem esse açúcar em ponto de bala. Vamos ver, ó, tá crocante. Mas não tá também aquele açúcar que quebra o dente, sabe? Então vamos ver. Esse açúcar tá... Tá muito esquisito. Porque tá pegando no meu dente. Então, provavelmente, ficou no ponto de bala mole. Quando eu pago no ponto de bala dura, ele dissolve melhor. Então tá, tipo, prendendo um chiclete no meu dente. Mas assim, o gosto é maravilhoso. Eu amo, sempre amei isso, continuo amando, Amor aos Pedaços. Amei, muito bom. Eu gostei muito do gosto, mas esse açúcar tá arrancando meu dente, ó. Juro. Tá bem difícil, então eu dou nota 6, tá? Acho que poderia ser melhor essa parte de fora. Agora, a segunda coisa deles que a gente vai provar é esse bicho de pé, que achamos um verdadeiro assalto. 6,50. Isso aqui, tá? Parece que, tipo, foi o que sobrou de bicho de pé, gente. Não dá. 6,50 não existe, né? Porque uma lata de leite condensado... Não vou nem comentar, porque é muito caro. Mas vamos ver. E aí? Bom, mas nada demais. E assim, muito doce. Por quê? Já é doce um bicho de pé. E eles colocam ainda açúcar e confeiteiro por cima. Muito doce. Não vale 6,50, pelo amor de Deus, gente. Baixa o preço. Pra mim é nota 6,50. Acho que ficou muito doce por conta do açúcar de confeiteiro em cima. E caiu muito a minha nota, porque custa 6,50. Né? Não dá. Muito caro. Esse aqui que eu vou comer agora é um bolo mousse, 70% cacau, com morango e uma massa cookie. Eu não tenho a menor ideia do que eles quiseram dizer com uma massa cookie. É pra ser um cookie, será? Não sei. Eu acho que parece mais um brownie. Parece um brownie. Talvez eles tenham errado. Vamos ver a massa primeiro. Vamos ver essa mousse. Mas assim, é bem amargo. Acho que tem que gostar. Eu gosto. Tô começando a gostar mais desse... Eu quero. Desse paladar. Você vai gostar. A mousse tá bem boa. Eu só acho que ela não ficou muito consistente. Tá vendo que ela tá mole? E é um pedaço que, por mais que ele esteja fino, ele não tá bem estruturado pra ficar de pé, ó. Tá vendo? Ele fica um pedaço... Ó, ele não tem estrutura. Isso aqui tá descolando disso aqui. Então é muito mais uma questão de montagem. E de deixar essa mousse um pouco melhor estruturada, mais tempo de geladeira, ou até incorporar um pouco mais devagar, ela tá líquida. Agora eu vou experimentar tudo junto. É muito bom. É muito gostosa. Eu acho que, de fato, 70% amarguinho. É muito presente. Dá pra sentir muito bem. Eu acho que o que faz diferença nesse bolo é essa massa brownie, que eu acho que é uma massa brownie, não um cookie. Isso que é uma massa um pouquinho mais consistente. Então ela acaba casando muito bem com essa mousse, que não é tão dura, mas eu acho que a mousse precisava ser um pouquinho mais estruturada, mais airada. Ia ficar muito mais gostoso. Então a minha nota é 7,5. Os sabores estão muito bons, só acho que ele precisava ser um pouquinho mais bem elaborado. As camadas podiam estar mais estruturadas. O bolo, eu acho que ele ficou muito jogado, assim. Acho que se ele fosse mais estruturado, poderia colocar um pedaço em pé, mais bonito e tudo mais. Então acho que 7,5 é uma nota boa. Esse pedacinho aí custou 22 reais. É mentira. 22 reais. Mentira. Juro pro Deus. Não, você tá brincando. Agora é outra avaliação. Isso aqui custou 22 reais? Custou 22 reais. Gente, pera. Amor, os pedaços vão conversar. Sério, eu entendo que 70% é um chocolate muito mais caro e tal, mas vamos rever esses preços, gente. Esse aqui é um sonho de coco, bolo sonho de coco que eles chamam, que é um bolo de coco com mousse de coco e essas fitas de coco fresco, que eu amo, eu acho que dá um toque maravilhoso pro bolê. Eu amo coco fresco. Então a primeira coisa que eu vou experimentar é essa massa. Uma massa amanteigada. Tá muito boa. Tá muito bem feitinha. Bem gostosa. Vamos ver essa mousse agora. Ela não tá muito doce. Uma das coisas que eu achava de amor aos pedaços é que os doces deles eram muito doces demais. Muito equilibrada. Tá muito gostosa. Tem bastante presença do coco. Tá muito mais firme do que essa de chocolate. Eu achei que ela tem alguns gruminhos que eu acredito que tenham gelatina sem sabor. Errei. Um gelatina sem sabor. Pedacinho de coco que tem dentro dessa mousse. Entendi. Porque você sente quando você come alguns pedacinhos de alguma coisa e aí você percebe que não são, não é gelatina sem sabor. Simplesmente pedacinho de coco. Arrasaram. Agora a gente vai experimentar. Ele tá leve. Ele tá úmido. Essa fita de coco fresco é maravilhoso. Traz um frescor pro bolo. Não tá doce. Muito, muito bom. Pra mim é 10. Tá sensacional. Parabéns. Tá muito bom. Esse aqui é um bolo de nozes que eu sou apaixonada. Com creme de gemas de ovos, fios de ovos em volta e marshmallow. Vou contar uma segunda coisa pra vocês. Eu sempre fui apaixonada pelo marshmallow. Do amor aos pedaços. Vamos ver se continua igual. Vou experimentar primeiro o bolo, tá? Que eu tô curiosa. Tá muito bonito esse bolo. Tá bem úmido. Os pedacinhos de nozes derretem na boca. Tão maravilhosos. Tá bem gostoso. Não tá muito doce. Eu acredito que não esteja muito doce porque esse creme de ovos geralmente é bem doce. Vamos ver só ele sozinho. É doce. Como eu disse, é muito doce. Mas talvez esteja bem equilibrado porque essa massa não é muito doce. Agora, o marshmallow. Será que ainda tá bom, gente? Eu vou ficar muito frustrada. Se não tiver bom. Gente, vocês fizeram com o marshmallow de vocês. Tão muito jateada. Tem alguma coisa aqui que eles colocaram que tá muito artificial e gorduroso. Eu tenho certeza que é merengue, tá? Tenho certeza que é um merengue italiano, que é o jeito que a gente faz. Mas alguma coisa que eles colocaram que ficou artificial, que talvez seja pra durar muito mais tempo. Como eu disse pra vocês, o merengue não é a coisa mais estável do mundo. Então, no dia seguinte, geralmente o bolo já não tá muito bom. Então, provavelmente, colocaram algum estabilizante, alguma coisa que não deixou esse merengue gostoso. Uma pena. Fios de ovos. Vamos ver. Tá bom. Tinha um pouco seco. Não parece aquele fio de ovos que acabou de sair da calva de açúcar. Bem ok. Tudo junto agora. Vamos lá. O bolo doce. Eu acho que assim, a massa tá sensacional. O creme de ovos também. Ele é doce. Não tem como não ser doce. É tipo, ah, tem uma coisa mais pesada. Mas esse marshmallow era pra assim, dar aquele punch final. Sabe? Tipo, yes! É muito bom esse bolo. E não. Levou o bolo pra baixo. Então, pra mim, o que salvou esse bolo foi a massa e o creme de ovos também tá muito bom. Então, pra mim, é oito. Acho que esse marshmallow deu uma caída. Lá, o valor deles é 14 reais a cada 100 gramas. Então, teve um que foi mais de 100 gramas, saiu 22. Então, foi quase o dobro dos 200 gramas. O outro que saiu 12, outro que saiu 14. Enfim, vai depender muito do peso do seu pedaço. Mas eu acho que assim, se vocês forem, não deixem de experimentar esse de coco. É muito bom os melhores bolos de coco que eu já comi. É muito bom mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo que eu tenho certeza que sim, ajuda a gente dando o seu like e comenta aqui embaixo quais outros lugares vocês querem que a gente vai experimentar. Porque se experimentando tá muito bom. Eu tô amando. Modéstia à parte, eu tô comendo muito. E a gente se vê amanhã, gente. Beijo! 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 Beijo!